Muito boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live no canal Tricotando com o Zé. Já começamos bem aqui o negócio, já tem superchat na área, gostei aí da energia dessa live já, hein? Já gostei. Vamos dar boa noite aqui para Maria Helena Ramos Valente. Deixa eu antes de dar boa noite, gente, saber se vocês estão me ouvindo bem, não é mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Maria Helena Ramos Valente, boa noite a todos. Dirce Rambo, boa noite. Solana de Corrade, boa noite. Carla Neto, boa noite. Marisabel Arte Infius, boa noite. Hoje ficaria com uma audiência, porém estou em outra reunião. Amanhã assisto novamente, esse conteúdo me interessa muitíssimo. Beijos. Beijo, Marisabel, obrigado pela presença, obrigado pelo superchat. Marisabel Escuso Pimentel deixou o superchat já dela de R$10,90. E vocês sabem que o Zé fica feliz, né? O Zé fica feliz. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai ter que ter a propaganda, né? Lógico. Ainda bem que é rapidinha a propaganda. Bem rapidinho. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Deixa eu ver. Bem rapidinho. Cara, estão me vendo. Estão me vendo e me ouvindo, sim. Está todo mundo me vendo e me ouvindo. Bom, vou deixar aqui. Marisabel, mais uma vez, brigadão, viu, pelo superchat. Já começou bem, já começou bem. Nelson, boa noite, querido. Seja bem-vindo de volta às lives do canal Tricotando com o Zé. Obrigado pela presença, querido. Obrigado. Espero que você esteja bem. Hoje a gente não se falou. Nelson, não procurei você hoje. Desculpa. Deixa eu ver os comentários aqui. Nelson chegou. Delma Paiva, boa noite. Dinah, boa noite. Soraya. Patrícia Lopes, boa noite. Soraya, obrigado pelo Pix de R$5,00. Que toda vez a Soraya faz um Pix de R$5,00 antes da live. Eu fico muito feliz com isso. Quem quiser contribuir com o Pix, só lembrar do seguinte. A chave Pix é meu e-mail e está na descrição da live. Tá bom? Patrícia Lopes, boa noite. Boa noite, Paty. Seja bem-vinda. Rosana Popper. Zé, barra na frontura tipo 6x6 ou 7x7 pode? Tem alguma técnica diferenciada? Obrigada. Vamos falar disso hoje, tá? Hoje o assunto é esse. Tânia Regina Coradelo, um beijo. Obrigado pelo superchat. Obrigado mesmo. Gosto quando começa assim. Já temos 27 pessoas na live e não temos nem 10 minutos de live. Isso é bom. Isso é muito bom. Não é mesmo? Nara Rodrigues, assistindo anúncios. Obrigado, meu bem. Boa noite. Tânia Regina Coradelo, boa noite. Zé e boa noite, pessoal. Nelson, eu estou cada dia melhor. Graças a Deus. Que assim seja de hoje pra diante e sempre, Nelson. Cada dia melhor. E isso eu desejo pra todo mundo. O Nelson, em especial, porque o Nelson esteve internado. Ele ficou... Nelson, me corrija se eu estiver errado. Mais de 17 dias. Uma coisa assim. E Nelson está bem agora. Isso é o melhor de tudo, tá? Nelson, então, mais uma vez, seja bem-vindo às lives do canal Tricotando com Zé. Fernanda Aparecida Forabelo. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Diná, Patrícia Lopes... Não, ó. Já começou. Já começou. O que que aconteceu? Gente, vocês não briguem. Pelo amor de Deus. 17 dias, né, Nelson? Olha lá. Está confirmando aqui. Então, gente, é o seguinte. Zé, não consegui montar a minha máquina até hoje. Fernanda Aparecida Forabelo. Forabelio. O que acontece com a tua máquina, Fernanda? Que máquina que é, primeiro de tudo? Porque, assim, montagem de máquina, máquina e frontura, tem aqui no canal, tá? Tanto da Lanofix quanto da Eugene. Da Lanofix é um pouquinho diferente, por exemplo, de um modelo mais antigo, que é o SRP20, é um pouquinho diferente. Só que a montagem da frontura é meio que a mesma coisa. Tem alguns itens a mais, que daí você tem que conferir no manual, mas você consegue fazer com os vídeos que eu tenho aqui no canal, tá? Dá uma olhada na descrição dessa live, tem a playlist. Nelson, obrigado pelo Superchat. Cinco reais, Nelson. Valeu. Obrigadão mesmo. Essa grana do Superchat, gente, entra pro cálculo do YouTube, tá? Isso é muito, muito importante. E eu fico muito feliz mesmo, porque acelera aí o tempo que eu recebo esse zinzinho que demora, às vezes, uns três meses pra sair, né? Bom, então, Fernanda... Fernanda colocou aqui E, acho que Eugene, né? Então, Fernanda, tem as playlists, como eu tava dizendo, estão aqui na descrição da live e lá tem uma playlist da Eugene e da Lanofix, tá bom? Então, é... Dirce Rambo mandou um Superchat hoje à tarde, Dirce. Você recebeu? É que assim, Dirce, dá pra mandar só na live o Superchat. É o Valeu Demais? Será que ativou? Não, mas eu teria que coisar no meu canal. Agora eu fiquei na dúvida, Dirce. Fiquei na dúvida, aí eu não recebi. A não ser... Ai, que susto, pensei que tava caindo o negócio da cara, que hoje precisou, viu, gente? Eu tava parecendo um pastel de feira, escorrendo óleo. Vocês não tão entendendo, eu tava parecendo... Eu liguei a... Primeiro que foi tudo em cima da hora, né? Tipo, eu notei, eu falei, Jesus... Eu liguei a câmera aqui, né, que eu faço um teste antes. Eu tava, realmente, eu tava parecendo que eu tinha corrido meia maratona e estava suando. Muito. Deixa eu pegar o copo d'água com muito cuidado, porque eu vou passar um copo d'água em cima da máquina. Não pode? A aguinha sempre é bom. Já falei um monte, né? Parece que acabou de começar a live, mas parece que eu já falei um monte, viu? Fernanda Aparecida Furabello. Ela é igual a sua. Ganhei da minha tia. Qual minha? Porque, assim, no canal eu mostro duas máquinas. Uma Elgin 840 e uma Lanofix SK280. E também tem a SK270. A cara das duas máquinas, da 280 e da 270, são muito parecidas, né? O manejo é igual, é o mesmo manejo, de carro verão. A única coisa é que a 270 é pra fio finos e a 280 é a mais tradicional. Nara Rodrigues, vamos lá acelerar esse din-din. Olha, Nara. Opa, Nara Rodrigues mandou 10,90. Ela falou que ia acelerar. Ela foi lá e acelerou. Olha que espetáculo, não é mesmo? Dona Nara, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Gente, às vezes, durante hoje, a live, eu vou fazer assim, tá? Porque aquele probleminha que eu tava no olho, que ainda tem um pouquinho, tá melhorando, mas falta uma secreçãozinha, sabe? E aí fica... Às vezes eu nem enxergo direito. Mas não piorou, só está melhorando, entendeu? Glaucia Castelo Branco, boa noite, Zé. Boa noite, gente. Tânia Regina Coradelos, Zé. Pode ser na hora... Pode ser na hora que eu falei que o YouTube estava anunciando a live. Não, porque o superchat só acontece se eu estou ao vivo. Ou seja, se eu... Não dá pra dar superchat antes, eu acho, da live. Mas eu só acho. Tá? Preciso confirmar isso. Mas pra mim não apareceu nada, tá bom, Dirce? Foi a Dirce, né? Foi. E hoje eu cometi um erro, né? André Rodrigues, obrigado, Andréa. Que bom que você chegou no horário. Obrigado mesmo pelo superchat. Obrigado. Eu vi aqui agora que demora um pouquinho pra aparecer aqui no computador. Cláudia Silva, oi. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Andréa Rodrigues, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Valeu por chegar no horário. Isso é legal, porque é bom ter bastante gente assistindo a live. A Fernanda falou que aqui em Ribeirão Preto não achei quem monta pra dar aula. É, Ribeirão Preto. Eu já fui até Ribeirão Preto pra dar aula, né? Fernanda Aparecida. Ela é o meu Jimbrother. Então, Fernanda, eu acredito que você consiga montar ela com o... Espera só um pouquinho, tá, Dirce? A gente já conversa sobre isso. Então, Fernanda, como eu tava te dizendo, a El Jimbrother, você tem o vídeo aqui no canal que ensina a montar máquina e frontura. Ensina a montar máquina também, tá? Tem vídeo de limpeza e lubrificação, tudo com a El Jimbrother, tá? Então, dá uma olhada nas playlists. Dirce, eu entendi que saiu, mas assim, pra mim realmente não apareceu, tá? Gente, deixa eu só colocar vocês numa página. Aconteceu um problema recentemente com a Cris. Os comentários dela não estavam sendo liberados, né? Ela tava num modo que tem, um modo de restrição, que às vezes quando aparece alguém falando besteira na live, a gente pega esse usuário e coloca nesse modo de restrição. Eu conversei com ela já. Eu vi, teve um problema mesmo, né? Ela apareceu nesse modo de restrição, o nome dela, de mais quatro pessoas que não eram pra estar lá, tá? E aí, eu tirei. Simplesmente tirei, não tá mais. Então, a Cris já tá resolvido o problema. Não sei o que aconteceu. Pode ter sido a ação de terceiros. Eu reforcei a segurança do canal. Só que assim, gente. Pode ter sido eu que fiz isso também. Mas o estranho, lógico, involuntariamente, tá, gente? Às vezes ali, clicando no celular e etc e tal, pode acontecer. Mas eu achei estranho quatro pessoas. São cinco, somando, né? Com a Cris. Então, eu achei estranho, tá? Por isso que eu entrei em contato. Por isso que eu tô esperando também ver se... Eu não vejo nada. Não vejo e-mail. Gente, vocês não têm noção da quantidade de e-mail que a gente recebe quando você tem um canal no YouTube? A quantidade de e-mail que você recebe de gente querendo roubar seu canal, achando que você é tonto, e que você vai clicar em qualquer link, né? Então, como eu tenho muito cuidado com isso, eu achei muito estranho isso ter acontecido. Eu vou considerar, num primeiro momento, que eu não sei o que aconteceu. Porém, a segunda opção, depois do não sei o que aconteceu, é... Foi involuntário meu fazer. Sem querer esbarrar no nome, e aí esbarrou na opção sem querer, tá? Eu jamais farei isso com a Cris Massafera. Jamais. Tá? Mas eu tô aqui só abrindo pra ela também, porque a gente já conversou pessoalmente, não, mas por WhatsApp. E eu expliquei pra ela o que aconteceu. Eu não entrei em contato com as outras pessoas, porque eram pessoas que eram inscritas no canal, mas pessoas que eu nunca vi comentando. Então, falei, bom, acho que não deve ter sentido... Nunca vi comentando assim, né? Vamos deixar claro uma coisa. Eu costumo olhar esses nomes com uma certa frequência, vamos dizer assim. Por isso que eu cheguei a identificar o problema com a Cris. Lógico, o problema dela me chamou mais atenção, e eu fui atrás da informação com mais... Antes do que eu iria, né? Mas eu costumo olhar. E realmente apareceu quatro nomes que estão... Eu tenho uma lista, gente. Tá? Eu real tenho uma lista dos nomes lá, que é pra, de repente, se aparecer, sabe, nome invertido, ou login com nome invertido, eu já ficar de olho, porque pode ser problema, né? Então, aconteceu, Cris, desculpa. Como eu disse, se fui eu, foi involuntário, não é uma coisa que eu fiz. Jamais faria, né? De propósito. A gente tem uma relação muito legal pelo WhatsApp, a gente não se conhece pessoalmente. Aliás, a Cris Tonial teve... Outra, Cristina. É Cristina ou Cristiane? Cristina. É Cristina. Outra Cristina, essa de Goiás, teve na loja recentemente lá fazendo aula comigo. Recentemente essa semana, né? Veio lá de Goiás, ela teve um evento com a filha dela aqui, e ela aproveitou a vinda pra ter aula comigo, tá? Então, Cris Massafera, beijo. Cris Tonial, beijo. E beijo pra todo mundo que tá na live. Deixa eu ver aqui, gente. Bora ali. Rubia Moraes, tardei, mas cheguei. Seja bem-vinda, querida. Dorvina Lima, boa noite, Zé. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Dorvina. Rubia Moraes, adoro sem boné. Vai ficar assim, gente. Eu não vou mais colocar boné, tá? Não quero mais, não. A não ser que eu esteja com o cabelo desgranhado. Aí é outra história. Ou esteja frio e eu coloque touca. Mas a ideia é tirar o boné. Agora mesmo, tirar o boné. E talvez deixar o cabelinho nesse naipe aqui. Uma vez por mês vai ter que cortar, vai ter que gastar, mas tudo bem. Não tem problema. Vou pegar a balinha, gente. Hoje eu tô adoçando a vida. Vocês vão ouvir, acho que eu mastigando, né? Peraí. Mandaram um pix agora, tá? Só que eu preciso saber se a pessoa autoriza que eu fale. Se essa pessoa estiver na live, só mandar um joinha. Ou autorizar, falar. Pode? Gente, cadê o povo dessa live? Só porque eu falei que tinha 27 no começo da live, cadê? Sumiu. Peraí, 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 peraí que a... A Tânia me mandou um print. Não mandou, não. Mas se tiver, Dirce, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato contigo, porque eu tenho como verificar isso pelo YouTube. Eu não vi, ele não me avisou, mas fica registrado. E aí eu vejo e te dou a resposta pelo WhatsApp. Pode ser, Dirce? Teve uma transferência... Uma transferência não, um pix agora que chegou. Quem mandou, se quiser se identificar, é só falar que eu agradeço aqui nominalmente, tá bom? A Tânia disse que dá sim, olha lá o print que eu te mandei. Pra mim não chegou o print ainda, Tânia. A hora que chegar eu dou uma olhada, tá bom? Mas como eu disse, não me avisam, mas fica registrado, isso é certeza. Se não ficou aí, é de se conversar, mas fica registrado. André Rodrigues, a Mielgin 840 montei só com seus vídeos, Máquina e Frontura. Mas você disse que não tá conseguindo montar, ou... O Andréia? Ou você tá falando de uma Mielgin, mas você quer montar agora uma Lanofix, que você ganhou, comprou, enfim. Claudio Eclute, boa noite, Zé. Boa noite, Cláudia. Marilsa Homem, boa noite, Zé. E amigos? Um pouco atrasada, mas cheguei. Suzana Pires, boa noite, Zé. Boa noite, Suzana. Nara Rodrigues, montei a minha Brother 840 orientada pelo vídeo do Zé. Super bem explicadinho. Obrigado, Nara. Suzana Pires, boa noite, colegas. Nara Rodrigues, explicadinho. Ah, tá, ela tinha errado, mas eu li mesmo assim. Boa noite a todos. Mais uma aula. Oba. Zé, socorro, quero usar o meu transferidor de pontos e não transfere. Aliás, tenho dois e não consegui. Vi teus vídeos. Transferidor da Brother ou da Lanofix? Se não transfere, gente, é porque precisa regular a máquina e frontura. Ou regular o transferidor. Ali é técnico, tá? Tem que mandar pra assistência técnica. Noemi Artesanatos, boa noite. Rubem Moraes, eu fui colocada? Naquela lista? Não, Rubia. Não foi. Nas quatro pessoas, né? Além da Cris? Não. Você não tava. É uma pessoa que não comenta. São pessoas que não... Não é que nunca fizeram comentários. Se fizeram, eu não lembro, mas nomes que eu não vejo com frequência, tá? Que estão desbloqueados, tá, gente? Não é nada de... Estão desbloqueados, né? Estão desocultados. Que é um lugar onde se oculta o usuário do canal, né? Mariana de Melo... Oculta o usuário. A pessoa pode assistir. A pessoa pode... Eu acho que dar like. Só não... Pode até comentar, mas não vai aparecer o comentário. Que era o que tava acontecendo com a Cris. E eu acho que tinha uma outra restrição que eu não lembro exatamente o que que era. Mas, assim, ficaram só os nomes da minha lista. Não tem mais ninguém além da lista que já tinha, tá? Mariana de Melo Brites. Boa noite, pessoal. Assistindo propaganda. Obrigado, Mariana. Gisele Mendes. Boa noite. Sempre acompanho suas lives, Zé. Adoro aprender com você. Obrigado, Gisele. Dirce Rambo. Tá bom. Obrigado. Comemorais. Boné diminui o cabelo. Por que abafem? Pois é. Dois dermatologistas já me disseram o contrário. Mas... Eles falam assim que o boné não tem... E teve uma enfermeira, inclusive, que fala assim que o cabelo dela cresce demais porque fica abafado na toca. Falei... Eu achei estranho, né? Eu acho que assim, o que você não pode fazer, que foi o que me foi dito, é colocar boné com o cabelo molhado. Isso não pode mesmo porque apodrece o bulbo capilar. Chega até... Ficar ruim mesmo. Adriana Velasco, boa noite. Mariana Melo chegou, depois das propagandas. Bom, gente, é o seguinte. Aproveita você aí que tem dúvida de canelado 6x6. Canelado 3x3, que a base é a mesma. Deixa eu pegar aqui. Porque eu vou fazer... Esse tipo de diminuição aqui, ó. Tá? Vocês já podem ver aqui, gente, um pedaço de uma peça, né? A gente consegue visualizar aqui um dos peitos, né? Um dos bustos de uma peça. Não é que fica como se fosse uma pence, tá? Mas as diminuições, elas ficam concentradas no meio. Isso é o ventilador, tá? Que tá balançando a peça, tá? Tem ventilador porque hoje tá insuportável. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de vento e estiver atrapalhando, me avisem, tá? Então, as diminuições ficam concentradas atrás desses três pontos aqui que eu deixei de meio, tá? Lembrando, mais uma vez, quando a gente faz uma divisão de pontos para fazer um canelado 3x3, a gente tem que considerar o que a gente quer deixar na beirada. Se eu quero deixar ponto meia, ponto tricô. E quando se trata de canelados, você vai ter uma parte dos pontos na máquina e uma parte dos pontos... Ó, tá começando o conteúdo aqui, tá, gente? Deixa eu só avisar pra amarrar vocês no conteúdo. É... Mariana... Não, Adriana Velasco já dei boa noite. Seja bem-vinda, Drica. Silvana Alcanjo. Boa noite pro Zé. Silvana... Beijo. Boa noite. Silvana é minha aluna, presencial. Margarete Pereira. Boa noite, Zé. Boa noite, Margarete. O que fiz pra fazer como se fosse pence foi aumentar no meio e depois diminuir. Também dá pra fazer assim. Margarete Pereira. Zé, minha máquina não tem frontura. Preciso de receitas sem a frontura. Margarete tem muita coisa no YouTube de receita de máquina. Somente máquina, né? Vai acontecer aqui no canal. Glaucia Castelo Branco, obrigado pelo superchat. Um beijo, Glaucia. Beijo, beijo. Obrigado. Como eu tava falando, Margarete. Mandou 20 reais a Glaucia. Olha que maravilha. Vai ter coisa aqui no canal mais pra frente, tá? Por quê, gente? Eu tô ensinando técnicas pra vocês, né? Só eu sei que a ânsia de vocês, o desejo de vocês é por receitas. E eu vou atender esse público de receitas. Claro que vou. Como atendo público também que quer aprender a fazer curso de esquemas, vai ter curso presencial na loja? Vai ter online? Não sei ainda. Já falei sobre isso no passado já. Ah, eu não quero trazer esse assunto de volta porque... Na verdade é assim, gente. Eu já tenho um curso online de esquemas. É na Educar. Tem lá o curso. Se você for lá, entrar no site da Educar. Se você for assinante, é claro. Mas se você não for, acho que dá pra comprar avulso. Acho que dá, não tenho certeza. Só que eu preciso verificar direitinho. Porque se é um curso meu, eu acho que eu posso usar meu link pra vender. Tá? Então, estou pensando nisso. Ok? Beleza. Voltando aqui. Então, Margarete, vai ter coisa só pra máquina logo, logo. Tá? Tem bastante coisa aí só de máquina. Tem até, por exemplo, um cachecol que é feito só com a máquina e que não enrola. Né? E que não é um cachecol de ponto meia que você costura. É um cachecol de ponto tuque, um ponto diferenciado. Que, na verdade, está presente no manual das Lanofix. Mas, ok. Eu trouxe ele pro YouTube. Tem gente que usa ele aí hoje, né? Hoje em dia, eu não sei se tem Elgin. No manual da Elgin, não tem. Não sei. Tá certo que o que você põe na internet é de todo mundo, gente. É... Nem ligo. Mas, ok. Então, tem coisa no canal só pra máquina, tá? Tem bastante coisa. Glaucia, mais uma vez, muito obrigado pelo superchat, viu? Obrigado mesmo. Mariana Melo, eu amo as técnicas. Margarete Pereira, valeu, Zé. Adoro seus vídeos. Obrigado, Margarete. Logo, logo, tá? Tenha só um pouquinho de paciência com o Zé, que você não vai se arrepender. E eu lhe agaranto-lhe. De verdade. Boa noite, Zé, pessoal. Ivanete Aguilera vem do comercial. Obrigado, Ivanete. Já vamos para o conteúdo, gente. Parei no comentário da Ivanete. Vocês sabem que a partir do momento que eu vou pra máquina, eu não vejo mais os comentários, tá? Vou mostrar pra vocês a imagem. Deixa eu só desbloquear o celular aqui. Pra ele ficar... Pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Né? Inteligente. Isso. Muito bem. Vamos avançar lá. Eu quero ver como é que ficou a imagem da câmera. Já tô mudando. É já. Certo, gente? Deu uma piscadinha aí. Deixa eu acender a luz. Pronto. Deu uma piscadinha aí. Olha que bonitinha. Que bonitinha. Não, acende a luz. Aê. Muito bem. Vocês tão vendo a máquina. Depois vocês podem ver a máquina assim, ó. Mais de pertinho, se eu quiser. Mostrar pra vocês de pertinho. Tá bom? A gente vai fazer canelado 3x3. Eu vou explicar que o 3x3 vira 6x6. Tá? Mas que independente, independente do canelado que você vai fazer, tá? Você tem que considerar... Deixa eu mudar aqui rapidinho. Como eu disse, o conteúdo tinha começado já e é um conteúdo que eu tenho que conversar antes. Você tem que considerar o número de pontos. Tá? Você vai considerar múltiplo de 3. Então vamos lá. Você tem um número múltiplo de 3. 30 pontos. São 10 grupos de 3 agulhas cada... São 10 grupos de 3 agulhas. Um múltiplo de 3. Em 30 pontos. Então vai ter 10 grupinhos de 3 agulhas. Não dá certo pra fazer isso aqui. Tá? O número de grupinhos que você tem que ter, tem que ser ímpar. Pra que os últimos pontos da beirada fiquem somente na máquina ou somente na frontura. Tá bom? Vamos pra máquina agora que eu vou mostrar isso lá na prática. Bora, bora. Vamos lá, gente. Se eu bater na câmera, vocês sabem. É sem querer. Se tiver barulho de vento, me avisem. Se estiver atrapalhando, tá? Como que a gente começa o canelado 3x3? Com base no 1x1. Tá? Base no 1x1. Quando a gente fala isso, a gente tá falando de... Deixa eu deixar esse lado iluminado aqui melhor. Pronto. Assim eu não cubro. A gente tá falando de número de pontos. Múltiplo de 3. Que formem grupinhos de 3 em número ímpar. Ou seja, se eu tenho 30 pontos, dividindo por 3, fica 10 grupinhos. Eu preciso de 11. Então eu preciso de 30 e 3 pontos. 60 pontos. Eu vou precisar de 60 e 3 pontos. Ok? Como é que a gente faz isso? 31 por 32. 31 de um lado. 32 do outro. Zé, mas as minhas peças não tem esse tamanho de ponto. Essa largura. Tem mais. Você tem que calcular. Você tem que fazer o cálculo. E o cálculo é esse mesmo. Dividir por 3 ou por 6. Depende do canelado que você quer fazer. Com base nisso que eu tô ensinando aqui. Não tô falando de canelado ímpar. Os 3 por 1, 3 por 2. Eu já expliquei isso na live anterior. A gente tá falando de canelado que a gente faz na posição P. Não é na posição H. E que a gente consegue fazer com eles. Eles com a base do 1 por 1. Ok? Beleza. Então a gente vai fazer o arremate do 1 por 1 nesses 63 pontos. Se você tiver um número maior de pontos, você vai dividir por 3. E tem que tá um número ímpar de grupinhos. Beleza? Vocês vão entender assim que eu terminar essa barra. Eu vou selecionar as agulhas pra fazer 1 por 1. Vocês sabem que eu começo com corte e separação. Eu não vou começar hoje. Porque é uma peça que eu não vou usar depois. Opa! Já bati na câmera. E beleza! Deixa eu só virar um pouquinho o ventre-veldor pra lá, gente. Porque tá... Chega a tá me incomodando o vento, tá? Qualquer coisa eu chego mais perto dele. Deixa eu ver se ficou torto. Ficou um pouquinho só, né? Mas será que vale a pena mexer? Pronto. Aí, ficou bom. Vou selecionar em 1 por 1. Lembrando o quê? Olha só que interessante. Eu tenho 31 por 32. Isso na máquina, né? Então, na hora que eu selecionei... Deixa eu voltar todo mundo aqui pros seus lugares. Na hora que eu selecionei, eu coloquei um ponto a mais aqui na frontura, tá? Esse ponto a mais aqui, ele tem que ter pra gente conseguir fechar um por um na lateral pra ele ficar bonitinho, né? Como eu também já ensinei aqui no canal. Só que aqui, gente, eu vou fazer um canelado. Eu não preciso que a barra seja costurada direitinho. Eu preciso que o canelado seja costurado direitinho. E a barra do canelado, eu começo com o próprio canelado. Então, eu vou pegar o fio. Vou começar desse lado aqui, porque minha máquina tá melhor trabalhando desse lado. Lado que você começa a frontura, tanto faz, tá, gente? Não tem lado pra começar. Lógico que no manual tá fixa essa informação. Tem um lado lá, porque é um manual. Mas, na prática, a gente sabe que dá pra usar dos dois lados. Passei. Deixa eu colocar a luz mais pra cá, gente. Aí, acho que agora melhorou, né? Passei. A primeira carreira, eu vou colocar o pente de montagem. E pesos. Pente de montagem, esse daqui tem 100 pontos. Pra colocar ele centralizado, você mira no 50 da máquina. E coloca o pente. Quando ele tá do outro lado, eu vou colocar o arame do outro lado. Vou fazer canelado, preciso de peso. Vou colocar dois pesos. Na frontura. E fazer o arremate, tá? O arremate que, na Eugin, se você for fazer esse arremate, você vai colocar o parte direito, você vai apertar o parte direito e subir o NPR esquerdo da máquina. Porque com o carro estando lá, eu quero fazer três carreiras na máquina. Então, eu preciso tá... A primeira carreira tem que ser a carreira da máquina a tecer, tá? Vou colocar na regulagem 1. E vou fazer minhas carreiras do arremate. Fiz as carreiras do arremate. Eu vou agora tecer a última carreira dessa fase, tá? Já mudo pra regulagem 2, pra ficar mais fácil de transferir. E fecho esse arremate. Agora, eu começo a distribuição de pontos. É aqui que eu vou decidir aonde vai ficar os meus pontos. Eu quero deixar os três pontos da beirada na máquina. Então, eu vou passar três pontos pra cá. Me perguntaram, aí eu vi, do canelado 6x6. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Transferir até ficar dois, quatro, seis agulhas. Transfiro seis agulhas pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Qualquer canelado que você fizer vai dar certo essa técnica que eu vou ensinar pra vocês. Lembrando, tem que ser canelado par. 6x6, 7x7. Zé, mas é par ou é ímpar, né? Vocês estão me perguntando. Soma os números. Tá? 6x6 dá 12. 7x7 dá 14. Então, canelado 9x9 vai dar 18. Canelado 10x10 vai dar 20. É por isso que a gente chama de canelado par. Canelado ímpar. 3x2. 3 mais 2, 5. 2 por 1. 2 mais 1, 3. Tá? Muito bem. Vamos fazer a seleção, né? Lembrando que, outra coisa importante, se vocês notaram na peça que eu fiz, nessa aqui que eu fiz pra tirar foto, tem 3 pontos de cada lado que ficaram na máquina, certo? E tem 3 pontos aqui no meio. Quando você faz o canelado ímpar, sempre vai ter uma das canaletas no meio, tá? E a gente também vai ver o canelado ímpar, não. O número de canaletas, né? Ímpar, você tem uma canaleta central e tem as duas laterais iguais. Então, eu tô transferindo um ponto pra máquina e um ponto pra frontura. Um ponto pra máquina e um ponto pra frontura. Vou deixar mais pertinho aí pra vocês verem. Tá? Tentar fazer com a outra mão. Eu tenho uma sensação de que minha outra lâmpada está fazendo falta. Só que se eu colocar mais uma lâmpada aqui em cima de mim, gente, eu vou virar um assado. Vocês vão ver aí na televisão, o youtuber de quem ensinava a tricla máquina virou um... Qual carne gostosa que tem? Virou um... Um cupim assado. Pronto. Porque a aranha... Deixa eu ficar quieto, vai. Deixa eu ficar quieto. Cupim é por causa que eu tô com as gordurinhas aqui. As gordurinhas que eu preciso ir pra academia perder. Chegamos aqui no final. Tchan, 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 tchan. O que nós temos? Canelado 3x3 com as duas laterais finais na máquina. Tá? Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo aqui o finalzinho na máquina. E temos uma canaleta central, gente. Vamos lá. Vamos colocar o dedinho em cima das canaletas e avançando o dedinho. Uma canaleta por vez, ó. Máquina, frontura, máquina, frontura, máquina, frontura, máquina. Tem uma canaleta aqui no meio, ó. Tá? Então, quando vocês forem fazer isso, Zé, vamos lá. Se vocês pegam uma peça, uma receita de um canelado, eu não posso assegurar que a pessoa que fez a receita tenha se preocupado com esse cálculo. Então, você vai ter que ter o... Vamos supor que você vai fazer o bustier da... O bustier, a parte do peito da... da regata, né? E aí, dividiu aqui no meio, você vai dividir a peça no meio e não deu o número certo de pontos pra fazer. Se eu, José Augusto, for fazer uma receita dessa daqui, por exemplo, pra divulgar pra vocês, eu vou fazer esse cálculo. Eu vou entregar pronto pra vocês. Tá? Eu, real, só preciso de mais incentivo pra... Né? Vamos ali. Mas tá acontecendo, gente. Vai acontecer. Vai acontecer. Logo, logo, vocês saberão algumas novidades aí. Muito bem. Vamos fazer o canelado agora. Vamos na regulagem 5. Regulagem 5. Muito bem. Vou abaixar as alavanquinhas. As alavancas laterais da máquina Lanofix... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, sim. Nesse caso de canelado, eu deixo no triângulo, tá? Não tô usando cartela, mas eu deixo no triângulo. Porque ele acaba tecendo melhor as laterais aqui. Os pontos laterais. Tá? Então, a alavanca lateral da Lanofix, você pode deixar no triângulo quando for fazer canelado. E hoje em dia não tem alavanca lateral. Uma coisa importante, quando eu falei das peças caneladas que tem a barra já no canelado, é isso aqui, gente. Eu acho que... Eu não sei se vai dar pra perceber, mas... Até aqui, eu fiz numa regulagem. Tá? Daqui pra cá, eu fiz em outra. Então, a barra desse canelado ficou mais apertada porque eu faço uma regulagem mais apertada na barra e depois, na peça, eu vou pra uma regulagem maior. pra o que a gente vai fazer hoje, eu vou precisar de um transportador 3x3 e agulha de dois orifícios. Tá? Eu vou fazer diminuições de um ponto a cada duas carreiras. Por quê? Mais uma coisa, mais uma vez, porque eu penso o meu canelado. Tá? Se eu tenho 3x3, eu jamais vou conseguir fazer diminuição de dois pontos aqui na mesma carreira. porque eu não tenho quatro pontos aqui pra receber esses dois pontos de cada lado. Então, eu vou fazer uma vez, ou melhor, um ponto a cada duas carreiras. Não dá pra fazer um ponto a cada quatro, dois pontos a cada quatro, porque senão vai ficar feio aqui e não dá pra remontar os pontos. Tá? Vai ficar muito feio, vai ter um acabamento não satisfatório. Tá? Como é que é? Hoje eu ouvi recentemente um negócio que eu fiquei muito se quem me falou isso quiser que eu fale, quem foi, é só falar, porque a pessoa tá presente. Mas eu ouvi assim, não, não, não é feia, é só inadequada. E eu fiquei assim, sabe, tão pensativo. Eu falei assim, realmente, tem coisa que não é feia, mas é inadequado, né? Não tá ali, né? E essa conversa que eu tive com essa pessoa foi extremamente produtiva e essa pessoa está participando diretamente dos rumos, de alguns rumos do canal Tricotando com o Zé. Tá? Zé, mas por que isso? Porque são pessoas que fazem parte do apoia-se, né? E assim, tem algumas pessoas que eu converso, que eu troco ideia, né? E que estão se prontificando a me ajudar com algumas coisas, né? Então, vai ser legal, vai ser bem interessante, de verdade mesmo. eu fico muito feliz de receber ajuda, gente. Hoje em dia é tão difícil, né? Mas vamos lá, vamos à técnica, né? Zé, vai ter que transportar tudo isso de ponto? Vai. Zé, você tem Garter Bar? Ainda não, tá? Aliás, vai ter logo, logo o conteúdo de Garter Bar aqui. Eu quero ensinar, gente, para quem não tem Garter Bar, ou, ou, para quem tem a possibilidade de comprar um Garter Bar, compre o Garter Bar, dá para fazer com ele, tá? Só que o Garter Bar, para você usar ele tranquilamente, ele exige que você aumente um pouco a regulagem dos pontos, porque a agulha do Garter Bar é um pouco mais larga, né? Então, a gente vai fazer com transportador, hoje. Mas tem um jeito de fazer com transportador que vai fazer, minimizar a chance de erros nesse canelado aqui, nessa proposta que a gente está fazendo hoje. Uma outra coisa importante, tá, gente? Ó, eu saí das diminuições e eu fui direto para uma, para um por um aqui fazendo essa alça. Tá? Devo dizer que gostei do resultado. Acho que ficou muito bonito. Ficou, inclusive, parecendo coisa de máquina industrial. Coisa que eu sempre quis reproduzir nas máquinas de tricô. Então, estou muito feliz com o resultado. Olha o avesso. Né? Zé, mas você nunca tinha feito isso? Não. Tá? Não tinha. Eu tenho habilidade de fazer. Eu sei fazer. Só que eu não tinha ainda operacionalizado isso, né? Então, como eu falei já muitas vezes aqui nas lives, eu estou construindo conhecimento junto com vocês. Conhecimento para mim e estou dividindo ele com vocês. Né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar a primeira canaleta e transferir um ponto para o lado. A próxima canaleta da máquina transferir um ponto para o lado. A próxima um ponto para o lado. a próxima um ponto para o lado. Essa daqui um ponto para o lado. Tá? Uma coisa importante, gente, a canaleta central está na máquina. Então, os pontos, eles vão ser colocados sempre por trás dela. Zé, pelo amor de Deus, o que você está querendo dizer com isso? Já vou explicar porque as primeiras diminuições que vão acontecer aqui vão acontecer na frontura. Zé, mas como assim os pontos estão na máquina que você falou que vai receber? Pelo amor de Deus. Calma que vocês vão entender. Não foi à toa que eu peguei a agulhinha de dois orifícios, tá? Gente, nessa hora, muita atenção para transferir esses pontos para que vocês façam intervalos corretos, tá? E, principalmente, que você tire as agulhas que você está transportando, que você está mexendo, de trabalho. Agora, a gente vai transferir as agulhas da frontura, certo? Desculpa, a gente deu uma reladinha aí na câmera, né? A agulha da frontura é a mesma coisa, ela vai vir uma para o lado, né? E aqui do outro lado também a gente coloca uma para o lado. Vai ficar uma agulha aqui no meio na frontura, tá? Então, aqui, fica sobrando, fica uma agulha. Tinha três, agora tem uma só. Nessa etapa, eu já faço isso aqui, eu já transfiro os pontos para que fiquem atrás das agulhas da máquina. Então, essa parte aí que eu estou fazendo, agora, é essa primeira diminuição aqui, vou mostrar do outro lado para vocês verem. É essa primeira diminuição aqui. Depois vai ter mais uma e depois mais uma. Aí entra uma parte que vai ter que vai acontecer só com a máquina, tá? Mas antes de fazer isso, a gente precisa transferir os pontos lá, um ponto para cá, tá? Sempre em direção ao meio da peça. Eu sei que vocês não estão vendo exatamente como é aqui, eu vou ver até se... Ah, já está perto, já. Tá. Eu vou tentar deixar o braço mais, fazer mais curvadinho para vocês verem como é que eu tiro os pontos da frontura. É só colocar sempre com o transportador na mesma direção da agulha da frontura, tira, pesca a agulhinha lá embaixo, coloca os pontos. Pego três agulhas com o transportador, tiro, pesca a agulhinha lá embaixo, abra o lingueta dela, se ela estiver chatinha, e joga os pontos. Cuidando para não passar da lingueta, né? Vou abrir aqui. Abre a lingueta. Abre a linguetinha. Abre. E vou jogar para cá. E aí eu vou tecer duas carreiras. O que eu vou fazer? Vou pegar as agulhas do meio, que receberam diminuição, da beirada, que eu já suspendi até da frontura, mas só precisa da máquina, e vou tecer duas carreiras. Sempre dou uma verificada, ver se não tem nenhuma agulha fora de lugar, porque se tiver ela vai tecendo, daí desmanchar fica feio, tá? Deixa eu ver aqui. Oito e vinte e cinco. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Mais uma diminuição, né? Eu vou começar com as agulhas da máquina, da beirada para dentro, porque é uma coisa que me já deixa, me faz ponto de referência, sabe? eu sei o que vai acontecer embaixo, se eu souber primeiro o que vai acontecer em cima. Lembrem-se de tirar as agulhas da posição de trabalho que você colocou, mais uma diminuição vai ter, né? Só que os pontos continuam vindo da frontura. E agora eu vou vim daqui para cá. Posso começar daqui. Pronto. E aqui eu já fiz. Agora a gente vai transferir as agulhas da frontura. Uma coisa importante, tá, gente? Quando você está trabalhando com a agulha da frontura, usem o dedo de vocês para ajudar. Porque é fazendo esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de suporte, né? Que você dá para o transportador, que você diminui a chance de cair ponto, de você não pegar uma agulha, né? Só movimenta o transportador exatamente na hora que você sabe que tem certeza que está com todas as três agulhas colocadas nele para que você não perca ponto. Opa! E de preferência pega todas as agulhas. Vou tirar as agulhinhas daqui, tirar as agulhinhas daqui. Bora lá! Vamos fazer agora desse lado aqui. Você pode abrir as linguetas antes, tá, gente? Ajuda bastante, tá? Passei daqui para cá. Seguinte, é trabalhoso? É trabalhoso, tá? Mas eu já vi produção disso daqui feito por retilinista, tá, gente? Então, assim, a gente quer fazer o mercado se aquecer? A gente quer fazer a coisa dar certo? Faz a diminuição direito. Bate na câmera de preferência e faz a diminuição direito, né, Jesus Augusto? Porque tem que transportar os pontos aqui do meio, tá, gente? Para trás dos três pontinhos do meio que estão na máquina. Aí a gente vai fazer uma, não suspendi as agulhas, mas não deu problema, duas. A máquina tá boazinha, o fio tá bem parafinado, então a máquina tá boazinha. Agora, chegamos na hora que temos duas agulhinhas da frontura para transferir. Gente, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu não vou ficar sofrendo com a agulha para transferir depois, se eu posso já deixar elas prontas aqui. Tô transferindo para a canaleta central, tá? Canaleta central é essa aqui, sempre que fica mais próxima do zero, tá? E agora, depois que eu transferir, eu já fiz a diminuição, eu só preciso colocar os pontos no lugar, então eu vou começar da beirada. De novo, uma agulhinha para dentro, uma agulhinha para dentro, uma coisa que eu vou fazer, certamente, mas é muito certamente mesmo, é que eu vou fazer, se eu for fazer blusa assim, se eu for fazer uma regata ou coisa do gênero que vai esse trabalho aqui, ou até uma blusa que tenha algum detalhe que seja feito com transporte de pontos frequente, eu vou procurar fazer transportador de... isso aqui não é aí, é aqui, o que está acontecendo? Ah, tá, tá bom, é aqui sim, viajei na maionese, agora esse aqui para cá, esse aqui é para cá, é que o Zé Augusto não pegou o último aqui e colocou para cá, tá? vamos colocar inclusive esse aqui já para cá que eu posso começar daqui também repara gente que eu estou sempre apoiando o meu transportador de algum jeito eu acho que ele precisa de apoio na vida, sabe? Então, eu estou apoiando ele com a mão porque isso me dá uma coisa que às vezes falta, né? Até em mim falta, precisão, né? Então, eu consigo fazer movimentos mais rápidos porque eu estou apoiando minha mão, uma mão está apoiando a outra, sabe aquela história de uma mão lava, as duas mãos lavam a cara, ou melhor, uma mão lava a cara e as duas lava a bunda? Então, né? Zé, você falou bunda, agora pode falar, tá gente? Não tem problema não. Vamos fazer duas carreiras. muito que bem, muito que bem, muito que bem. O que a gente vai fazer agora? Tem um monte de ponto aqui na máquina, vários. Eu vou começar a fazer a mexer lança de qualquer lugar, mas eu não vou mexer ainda no meio, porque as diminuições agora são todas na máquina, tá? Você pode fazer isso aqui também, você pode fazer intercalando, pega o da máquina, pega o da frontura, pega o da máquina, tá? Eu não gosto muito não. Eu prefiro fazer tudo na máquina, depois fazer tudo na frontura. Ô, Jesus! Esse trabalho aqui, gente, tinha um profissional retilinista na época das malharias mais manuais, né? Ele chamava dequista, porque na malharia, o Rubio está aí para não me deixar mentir, malharia, isso aqui chama deque, não chama transportador, né? E o deque da malharia é um negócio que a gente tem um semelhante, inclusive, que é esse cara aqui que a gente consegue programar, mas o deque da malharia dá para fazer várias programações, várias. É um negócio assim, excepcional. Preciso até ver se eu consigo encontrar deck de máquina 5 com os ajustes, acho que dava para usar a máquina, as nossas máquinas. Mas com ajustes, né? Não é uma coisa que vai... Ah, compra lá e usa. Não, não é. Mais uma vez, para quem está chegando agora, gente, não está vendo aí eu responder os comentários, saibam que eu... Caiu ponto. Que eu não consigo ver os comentários enquanto eu estou fazendo aqui na máquina, tá? Eu até deixo o celular de feedback, mas não dá para responder os comentários durante o conteúdo, eu respondo depois. Se tiver alguma dúvida, eu, obviamente, volto para a máquina para respondê-la, se necessário, é claro. Aqui eu catei o pontinho que eu deixei cair. Coitado. Despenco todinho. Aqui, deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma besteira. porque eu preciso ver antes de terceiras carreiras. Porque as besteiras quando você faz isso aqui, gente, fica meio complicado de resolver. Lembra que a gente tinha três agulhinhas centrais? Aqui, no caso, estavam as duas primeiras, as duas agulhas, as três centrais estão distribuídas assim. Duas do lado esquerdo do zero, uma do lado direito. Tanto que eu tenho três, três e três aqui. Aí, o que eu vou fazer? A gente vai fazer diminuição aqui dentro. sempre colocando o fio, ou melhor, o ponto por trás das agulhinhas que estão aqui. Ou seja, fazendo isso que eu estou fazendo aqui, eu estou agora com cinco pontos aqui, é essa etapa da diminuição que eu tenho aqui. Tá? E aí, eu vou fazendo as da máquina, depois entra mais uma canaleta da frontura. Tá? E eu vou fazer um pouquinho aqui para vocês verem. Suspender essas agulhinhas daqui, olhar as agulhas se está tudo certo no lugar. Faço uma, duas carreiras. Mais uma vez, tenho duas, as agulhas centrais aqui, tá? Eu não vou pegar três novamente e jogar. Eu tenho três centrais aqui. Eu vou adiantar essa etapa porque eu tenho que explicar que as três do meio permanecem. Vocês nunca vão mudar elas. As seis do meio, as três do meio, tá? Então, aqui a gente vai usar o transportador de dois para fazer a diminuição e vamos transportar os pontos novamente. Né? Zé, isso demora. Gente, está demorando aqui porque eu estou falando, porque eu estou explicando, porque eu estou, né? É um negócio que não é demorado. Vamos combinar que se a gente estivesse fazendo esse tricô aqui à mão, mas é, mas não compara tricô à mão com tricô à máquina. Comparo sim, tá? Duvido que quem comprou uma máquina de tricô não tenha tido o mínimo de contato com tricô manual antes. É um mínimo. Não estou dizendo que, ah, eu fiz, ah, não sei o quê, mas pegar numa agulha pelo menos pegou. Nem que seja para olhar para elas, olhar para a máquina e falar assim, tchau agulhas, oi máquina. Né? Então, aqui a gente vai fazendo a nossa diminuição. Deixa eu fechar o chat aqui no celular e abrir. Meu celular está muito doido, muito doidão. Ele acha que tem nove pessoas. Responda as perguntas depois, tá, gente? Só estou vendo se tem bastante comentário. e tem. Beleza, agradeço muito. Lembrem-se, claro, eu não entreguei o serviço da live no começo da live hoje, porque eu estou meio de bode de ficar falando, sabe, gente? De verdade. Mas, assim, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal Tricotando com o Zé, não se esqueçam de curtir a live, compartilhar a live, quando ela virar vídeo, quando deixar, quando terminar a transmissão, né? Volta na live, deixa seu comentário para ajudar a engajar esse conteúdo, tá? para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, né? Para o YouTube entender que é legal esse conteúdo, que essa construção de conhecimento que eu faço aqui, ela é solidária, né? Eu estou sendo aqui, eu estou ensinando quem é de perto, quem é de longe, quem é de perto pode ir lá fazer aula comigo também, quem é de longe vem fazer aula comigo, no caso da Cristonial, teve gente que veio do Maranhão, a Lucie, acho que a Lucie veio do Maranhão fazer aula comigo lá na loja, né? Tem gente que eu sei que mora longe que gostaria muito de ter aula comigo, então assim, gente, eu estou aqui trabalhando em prol dos desejos, inclusive, de vocês, porque isso aqui é uma coisa que muita gente já pediu, né? Muita gente já pediu, e eu finalmente estou trazendo. Zé, mas esse conteúdo é muito parecido com o da semana passada, né? Da semana passada não, da terça-feira, né? Que é esse daqui, ó, né gente? Isso são as diminuições na lateral. É porque a gente trabalha mais ou menos aqui na lateral como eu estou fazendo aqui, só que é bem diferente, né? A diminuição está acontecendo aqui no meio, né? E... Ah, Zé, mas você poderia ter explicado que a técnica é assim assado frito cozido. Não dá, gente. Tem que fazer, tá? Tem que fazer, é bom porque eu tenho conteúdo também. Vamos fazer a última diminuição aqui no meio, tá? A gente pode pegar um transportador de uma agulha ou até mesmo a gente pode pegar a agulha de dois orifícios. Eu vou pegar um transportador. Pego o último ponto aqui do lado, coloco aqui, aqui, deixa três pontos novamente no meio, certo? E vamos transportar os pontos da direita para a esquerda, ou melhor, da esquerda para a direita. Deixa eu pegar um trem aqui, peraí, gente. Eu tenho um negócio que eu vou mostrar para vocês, mas eu tentei usar e eu não vou negar que deu certo. Deu certo, né? Mas é um negócio que é assim, quase ninguém tem. Ou tem o Carter Bar, que é esse cara aqui, ó. tá? Essa coisa fofa aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, trinta e oito, quarenta e quatro pontos, tá? E aí você vem aqui só que assim, o trabalho de você abrir lingueta, tanto de cima quanto de baixo, né? E aí tá, vamos lá, eu vou pegar essas agulhas daqui e vou colocar uma agulha para o lado. Eu peguei, fechou? Fechou. Peguei todas elas, tá vendo? e eu vou jogar isso aqui uma agulha para o lado. Eu tenho que lá embaixo pegar as agulhas, eu pego todas, tá? Às vezes, para não ter dúvida do que eu tô fazendo. Peguei todas, depois eu tiro as que eu não uso. Certo? Vou fazer do outro lado aqui, né? E da frontura eu vou pegar só essas daqui. Na frontura é meio complicado, viu, gente? Na boa. É bem complicado. E esse acessório aqui que eu tô mostrando para vocês, infelizmente, é raro. Eu não sei se tem para vender tipo o LX, essas coisas. Posso estar dizendo besteira, falando que ele é raro, mas às vezes não é, tá? Eu nunca procurei. Agora eu tô tirando os pontos da frontura e vou passar uma agulha para o lado, ó. Dessa vez eu vou fazer os grupinhos. Sobe você. Sobe você. Sobe você. Tem uma lingueta fechada. É interessante, gente, porque a gente não consegue encaixar o transportador, né? Você tem uma lingueta fechada de uma agulha. Então, assim, dá para fazer com um transportador maior. Eu vou fazer aqui desse lado, ó. Porque aqui a frontura eu já transferi. É isso? Não, não transferi não. Vou transferir na frontura primeiro e depois eu vou transferir na máquina. Mas você que não tem essa peça aqui, que tem um transportador de três agulhas, você consegue fazer essa diminuição sem problemas. aqui o que eu estou fazendo, gente, estou colocando a agulha certa no lugar, tá? Então, subo uma, desço outra, subo uma, desço outra. Eu sei que agora as agulhas estão certas e eu posso transferir os pontos sem puxar todas as agulhas. mesma coisa que eu vou fazer na máquina agora. Vou abrir todas as linguetas. Pego, encaixo o transportadorzão em todas as agulhas. Me certifico que estou puxando todas elas. Eu olho para trás, vejo ali se estão vindo todas elas. Vou pular uma agulha e vou colocar aqui. Só que aqui, gente, é o seguinte. O legal disso aqui é que ele não cai ponto, tá? Você pode soltar ele mesmo que ele não vai cair. Se tiver com largura, com ponto muito largo, cai, mas se não, não. Eu vou vir aqui e vou abrir todas as linguetas. Alinho as agulhas e abro todas as linguetas. tem três aqui, três, muito bem. A gente vai lá, pega todo mundo, quem tinha que vir e quem não tinha que vir, puxa. É duro puxar, tá, gente? Mas é, mas agulhinha é levinha, mas você não está puxando uma só. Está puxando um monte. Aí fica meio pesado para puxar. Vou tirar as agulhas que eu não vou usar, como é canelado, né? E vou fazer duas carreiras diminuindo. Já, terminando, né? Essa fase da diminuição. Eu, sinceramente, prefiro o transportador. Não sei porquê. Eu acho que eu faço mais rápido, tudo bem que ali eu faço de uma vez, né? Mas eu acho que eu faço mais rápido. Estou começando pela frontura aqui agora para mostrar para vocês que o fim é uma coisa. Os meios, você pode usar aqueles que você melhor se adequar, tá? Se transferir ponto primeiro na frontura para você for melhor, se transferir ponto primeiro na máquina para você for melhor, o importante é que você faça o ponto chegar lá onde ele tem que chegar. E quando você for colocar o ponto, você coloca ele por trás. Não faça uma diminuição diferente. deixando ponto na frontura ou coisa do gênero, né? Diminuindo na frontura, você tem sempre que deixar aqui por trás, tá? Vou pegar isso aqui, venho para cá. E como eu já fiz os dois lados, eu vou pegar aquele pontinho em agulha de dois orifícios onde você está. Onde você se enfiou, meu amor? Ah, papai achou. Está aqui, Nenê. Pronto. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Muito bem. Tudo certo. Eu bati de novo. E esse negócio de bater na câmera vai acabar, tá, gente? Logo... Nossa, gente. Calma. Calma que vocês vão ter um canal tricotando com o Zé novinho para vocês. Novinho, vai demorar porque o recurso financeiro aqui é um pouco curto, né? E é investimento, quer dizer, eu vou comprar coisas. Uma delas é uma câmera. Para eu ter... Daí a câmera. Ah, você vai comprar uma câmera. 370 reais. Está bom. Tem que comprar o tripé para a câmera. Tem que comprar a extensão do cabo da câmera. Que aí tem que comprar das duas. Tem que comprar um outro... Tudo bem que eu acho que o tripé eu vou ter, mas se for um tripé que nem o girafa que eu tenho aqui, eu vou precisar comprar outro. Investimentos, investimentos. Mas se a gente quer fazer um negócio legal, a gente também tem que investir, né? Duas carreiras. Lembrando que eu estou trazendo os pontos para diminuir da frontura, tá? Tomar um pouquinho de água. Vamos começar aqui com os pontos. E aí, como eu disse, né? Agora eu vou falar para você como o Zé faz. Eu começo... Quando é a diminuição assim, na frontura, eu diminuo... Eu já faço a diminuição. Tá? Já trago os pontos para cá para eu saber que essas agulhas aqui estão na posição correta. E que agora a minha função é trazer as agulhas do lado para mais perto delas. E como a gente está fazendo a diminuição de um ponto de cada lado, a gente vai trazendo. E eu vou trazendo as da máquina primeiro. Lembrem-se, ó, gente. Está trabalhando na frontura com transportador. Lembrem-se de usar a mão para apoiar. Vai melhorar tanto o desempenho de vocês. É sério. Na frontura, quando vocês usam as duas mãozinhas. esse aqui tem que ir um pouco mais para cá. Faltou uma agulha que ele tinha que vir para cá. Pronto. Esse aqui tem que vir mais para cá também. Vou começar da beirada. Às vezes você vai ter que pôr um pezinho com garra na lateral do tricô, tá? Porque canelado ele vai dando mais... Ele vai estreitando, Ele vai acinturando conforme sai da máquina e ele vai fazendo assim, né? No pente ele está esticadão. Deixa eu apertar. No pente ele está esticadão, né? Tipo, ele está na largura, certo? Lá embaixo no pente de montagem no caso, certo? Ele está esticado. Aí você vai tecendo. Ele vai fazendo isso aqui. Canelado ainda por cima mais ainda faz isso. Daí quando ele vai chegando perto da máquina ele vai abrindo de novo, né? Então ele é a cintura. Isso faz com que o peso não faça muita ação nas laterais do canelado. Então você vai precisar colocar peso de reforço nas laterais do canelado, tá? Peso de reforço é o quê? Colocar um peso com garra, colocar aquelas garras que acompanham a frontura. No caso da Lanofix antiga acompanhava essas garras aqui e as atuais a mais atual é essa que você usa com esses pezinhos pequenos. Tá? Então se necessário for vocês vão ter que colocar isso aqui por baixo, né? Enganchar no canelado e colocar o peso nesse orifício aqui, tá? Aqueles ganchos ali eu acho que vieram as tripinhas veio com a SRP60 esses daqui e esses daqui eles vieram com uma SRP20 só que vieram dobrados se não me engano tipo veio dois era uma SRP20 que eu comprei né? na eu comprava em Jundiaí as máquinas e aí essa SRP20 ela veio dobrada quando eu fui buscar no cliente eu até comentei olha, tem dois aqui não, não eu tô desfazendo mesmo cliente, ó pessoa que vendeu no caso eu tô desfazendo mesmo então eu não quero ficar com nada tá bom então tá duas carreiras, tá? terminamos de transportar os pontos fizemos diminuição vou suspender esses daqui por às vezes eu suspendo às vezes não, né? é que essa máquina aqui gente, ela representa muito bem pra mim, tá? por isso que gosto muito dela aqui de novo a gente vai voltar pra aquela diminuição de uma agulha só na frontura que a gente já faz também já no começo já transporta o ponto pra cá transporta o pontinho pra cá eu vou fazer essa vou transportar os pontos pra máquina depois, né? e vou mostrar pra vocês tá? não vou terminar até o finalzinho não porque senão vai ficar muito comprida a live tá? na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou simular o que eu fiz ali só que fazendo maior posso vir de dentro pra fora de fora pra dentro o importante é que eu coloque as agulhas ou melhor os pontos nas agulhas corretas isso aqui vem pra cá esse aqui vem pra cá quando eu tô fazendo uma coisa que é uma vez só que eu tô fazendo eu geralmente vario muito o jeito de fazer enquanto eu tô tô fazendo sabe? por exemplo isso aqui isso aqui não é uma produção eu não vou fazer 20 peças dessa eu vou fazer essa amostrinha aqui que é construção de conhecimento como eu sempre falo né? pra depois evoluir pra uma peça canelada que vai ter todas as nuances de uma peça canelada e que eu vou se baterem as metas do canal né? gente que não tá batendo inclusive de like comentário e vai ter meta de público talvez não sei tá? porque não tá tendo público legal na live assim tem gente eu sou muito feliz por todo mundo que tá aqui mas eu já bati 110 simultâneos falando de tricô a máquina falando de youtube de um modo geral isso é nada tá? mas falando de tricô a máquina youtube de tricô a máquina é bastante gente se eu já cheguei em 110 eu consigo chegar de novo tá? beleza gente vou fazer vou simular isso aqui ó essa transição do 3x3 para 1x1 tá? só que tem uma coisa aqui eu fiz esse 1x1 aqui eu fiz na regulagem que eu fiz o canelado não cometam esse erro tá? façam uma regulagem menor então é o que a gente vai fazer aqui como é que faz isso? a gente vai redistribuir os pontos em 1x1 tá? então a gente vai voltar eles em 1x1 acho que no meio aqui vai vai dar diferença mas vamos ver eu acho que não na verdade que é 1x1 tô diminuindo um ponto de cada vez é pra ficar na configuração vamos ver agora que são elas hein agora que são elas vou puxar um vou puxar outro vou puxar outro vou puxar outro olha só que bonitinho essa aqui vem pra cá essa aqui vai pra lá essa aqui vem pra cá vocês entenderam gente o cálculo começa lá no comecinho da peça é você deixar um número adequado de pontos pra aquela confecção que você vai fazer do jeito que você quer fazer você deixa esse número adequado de pontos prontinho pra você já desde o começo da peça você vai ter o número adequado de pontos nela inteira tá vamos pra regulagem 3 e 3 1 2 eu vou ah ele não tá aqui então eu não vou eu ia usar o transferidor de pontos mas não vou não o RT1 o que eu quero mostrar pra vocês com ele colocado na máquina inclusive já vou até abrir o quadro aqui que eu quero que vocês vejam com detalhe mais uma vez o pessoal que tá aí que de repente tá chegando agora ou que tá se perguntando porque que eu não respondo estou na técnica não dá pra responder perguntas respondo a seguir assim que terminar ela e se necessário volto na máquina pra resolver dúvida tá bom sobre o conteúdo esse aqui eu não vou arrematar porque muito provavelmente isso aqui vai ser desmanchado eu vou abaixar a minha frontura tomando muito cuidado para não bater na câmera apesar de ter batido tá e já vou mostrar pra vocês uma coisa né gente vocês podem transicionar de 3x3 pra 1x1 né aqui a gente tem o lado avesso tá deixa eu dar uma não vai precisar não é o comecinho da barrinha aqui aqui as diminuições conforme a gente foi fazendo né eu acho que aqui eu devo ter deixado alguma agulha algum grupinho fora de lugar por isso é muito importante observar mas acho que não porque senão não teria cruzado as agulhas é não tá certinho é porque tá esticado mesmo tá gente aqui ó o lado direito né exatamente como aquele que eu acabei de mostrar e agora eu volto pro computador volto falar de frente com vocês pra responder os comentários da minha querida e amada audiência olha eu aqui olha eu aqui olha eu aqui tava arrumando a luz pra não ficar parecendo um pastel escorrido deixa eu ver tô com cara de pastel escorrido ficar assim olhando um tempo porque daí depois eu fico no delay eu vejo se eu tô com cara de pastel escorrido no delay não tô com cara de papel escorrido pastel bom foi no superchat da Glaucia que eu parei de responder as perguntas nos comentários eu tô avançando aqui a barra até o final pra não perder nenhuma e estou colocando o chat ao vivo ou seja tô vendo exatamente o que está acontecendo a partir ainda bem que eu tenho no celular perdeu isso porque eu nem saí mas vamos lá gente Ivanete Aguero dei boa noite vendo comercial dei boa noite li Glaucia Cacelo Branco Zé na live passada tive que parar de assistir mas deixei rodando por isso fiz o superchat hoje mandei pelas duas ok obrigado Glaucia um beijo obrigado mesmo Margarete Pereira sou de Itajaí Santa Catarina Neuza Abraçoroto boa noite boa noite Neuza Mariana Melo tricô a máquina é só matemática PA progressão aritmética e PG progressão geométrica só não lembro qual encaixa melhor eu faço mó tricô a mão sempre começando com um por um tubular a Rubia disse Aracy Lopes boa noite pessoal boa noite Aracy Zé o canelado com todas as agulhas está em seus planos sim senhora dona Suzana tá não só com todas as agulhas vai ter mais coisa nessa brincadeira aí tá bom como eu disse gente é um ao contrário da tendência e lembrando que tem um público que tem frontura e que é carente de informação sobre frontura informação boa né informação conhecimento construído assim de uma maneira né com cautela com cuidado pra não fazer ensinar coisa errada né é conhecimento que eu busquei de 30 anos com relação é máquina José quase né diretamente assim uns 27 28 anos mas eu eu faço tricô a mão desde de muito cedo e tricô a máquina também desde muito com 17 anos eu tava trabalhando numa malharia né e já fazia tricô há bastante tempo tanto que entrei na malharia por causa disso porque já sabia fazer né então eu tô construindo pera um pouquinho que tá acontecendo alguma coisa ô meu Deus Tati Campos o que que você tá fazendo aqui filha gente que absurdo tem o que fazer não minha filha vai lá arrumar o que fazer vai cuidar da vida de outra pessoa vai meu conteúdo não é pra criança não meu bem tá eu tô dentro das normas do youtube faz o seguinte Tati Campos cala tua boca velho cala tua boca vai fazer alguma coisa em algum outro lugar porque eu vou atrás do teu IP Tati Campos eu vou atrás de você porque você não é Tati Campos tá tu acha que eu sou trouxa mas eu não sou não e eu já tô desculpem gente porque agora vai ter que começar a fazer isso né é vai ter que começar a correr atrás das pessoas porque assim Tati Campos você não tá atrás de um de um de um nome falso você não vai ficar atrás de um nome falso pra sempre tá então presta atenção no que você tá falando presta atenção no que você tá fazendo você não tem nada pra fazer da sua vida vai arrumar o que fazer não vem encher o saco de quem tá falando do que gosta tá bom pelo amor de Deus gente que coisa chata que coisa chata nossa senhora gente pra que fazer isso obrigado Pathy a Pathy me liga quando essas coisas acontecem e é ó eu vou dizer uma coisa pra vocês agora eu vou dizer uma coisa eu sou um cara inteligente eu estou presente não eu José Augusto em quase todos os lugares e as ações estão sendo coordenadas tá essas ações coordenadas estão me deixando muito esperto do que tá acontecendo então gente não adianta as pessoas quererem vir e encher meu saco eu já tô ficando cansado tá eu já tô ficando cansado e eu quero que fale bastante besteira fala pode falar Tati Campos você quer falar mais desculpa pra vocês que vão ler mas fala minha filha fala porque é mais tempo que você tá me dando minha filha meu filho né não sei que coisa desagradável gente que coisa desagradável é pra acabar com o piqui de Goiás não é não é possível que uma pessoa mova o tempo dela pra fazer pra encher o saco de outra que tá fazendo o que gosta não tem sabe o que que é isso não tem amor próprio não tem não tem amor próprio é isso que acontece as pessoas não tem amor quem faz isso não se olha no espelho gostando do que está vendo é isso que falta pra você que tá atrás de um nome falso de um fake mais um perfil fake é isso que falta pra você falta de amor próprio ausência na verdade a Cris Massafera chegou a Cris agora tá podendo falar tadinha gente boa noite a todos beijo Cris obrigado desculpa gente pelo desabafo tá Leninha boa noite Cris Massafera eu quero depois ler o que ela fez ele falou ainda bem que eu deixei 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 ai que gostoso gente o pessoal faz as coisas sem saber quais ferramentas o cara que tá do outro lado tem sabe é impressionante é impressionante é impressionante a ingenuidade das pessoas é impressionante o desconhecimento do código penal é impressionante é impressionante a Cris tá falando que se atrasou a Pati tava falando que tava com saudade dela também tava com saudade da Cris beijo Cris sabe que você mora no meu coração aliás todos vocês moram no meu coração menos essa uma aí né ou esse um aí que bom Cris tirado do mudo Cláudia Suza fiquei curiosa pode falar beijo Rosalina obrigado Gláucia Castano Branco soltaram a sua voz Cris Leninha Pati quase não consigo assistir ao vivo ajudando meu pequeno na parte escolar as aulas voltou presencial mas eu continuo no pé dele Leninha eu sei como é a gente tá sempre a mil né isso é verdade mãe é um negócio que eu não consigo entender gente ó só podia ser só podia ser mãe a mulher porque a mulher tem uma força tão grande tão grande de fazer as coisas assim de se virar em 20 né isso é inclusive um argumento pra dizer que essa Tati Costa Tati não sei o que aí não é uma mulher tá porque uma mulher não se prestaria a isso né eu tenho essa eu tenho essa posição eu acho que não se prestaria a isso lógico tem mulheres que fazem coisa errada tem mas sabe mas é bem difícil né então aí pra ainda mais usar esse tipo de termo usar esse tipo de fala né né gente eu não tenho eu não tenho 15 anos de idade eu tenho 37 anos tá quase 40 ó calejado já o couro tá engrossado já fiz essa alça no meu também fica bem legal pra finalizar a peça Cristina Cristina Massafera soltaram soltaram eu tô achando que foi o Zeca que me calou não pelo amor de Deus hein Glácia Castelo Branco Leninha é verdade olha não é verdade isso aí não hein estamos vendo super bem sim o trabalho da gente tem capricho oi gente cheguei tem um tempinho mas só escrevi porque estava jantando só escrevi agora porque estava jantando seja bem vindo Giovanni Patrícia Lopes diminuir a chance de cair ponto porque nos toma aqui ninguém derruba ponto nunca até eu derrubo ponto da Matrícia Patrícia Lopes já fez muita bagunça por aqui Giovanni eu estou comportadíssima mas agora que tu chegou já tenho parceria pra bagunça Zé quando eu faço canelado na Eugene como não tem as alavancas laterais eu teço no KC sem usar a cartela e dá certo é o técnico falando tá entendam que é o técnico José Augusto falando não é o tricoteiro porque o tricoteiro vai optar por isso mas o tricoteiro dá lugar ao técnico agora é assim é sabe bicicleta ergométrica bicicleta ergométrica é uma coisa foi feita para pedalar parada agora uma bicicleta normal foi feita pra pedalar na rua tem aquelas plataformas de bicicleta e você fica coloca a bicicleta ela fica deslizando ali você simula como se você estivesse andando com bicicleta tudo bem mas a ergométrica foi feita pra isso a outra é uma adaptação eu fico imaginando o que é pro mecanismo de cartela de seleção da Eugene enfrentar isso sabe né as vezes 400 carreiras funcionando por nada pra não tá funcionando pra selecionar a agulha né então assim o tricoteiro faria com certeza com certeza ai tá melhorando o desempenho não tá dando problema opa bora lá mas o técnico já fica hum prefiro levantar as agulhas entendeu Giovanni tá então lógico a tua a tua a tua a tua a tua estratégia funciona legal entenda que aqui é o técnico Zé falando tá bom Patrícia Lopes bora amiga olha vocês não comecem minha janta hoje foi pastel vocês estão vendo Zé acha que derrubamos pontos não sei vocês mas eu não derrubo ponto se é pra cair eu já já tiro tudo de uma vez ai Patrícia Giovanni não entendi porque eu uso KC é porque ele deixa as agulhas Patrícia mais pra frente né então ele faz mais ou menos o mesmo papel da alavanca lateral pra não dar tanto problema no canelado agora gente eu vou dizer uma coisa máquina dando problema muito 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 problema no canelado alguma coisa tá errada o que eu tenho aqui eu preciso falar isso pra vocês agora eu tenho uma máquina que tá regulada um fio que tá bem parafinado é um fio que eu tô trabalhando na regulagem adequada um fio que é adequado pra máquina tecendo um ponto não muito apertado tá não adianta você querer fazer um canelado três por três numa regulagem um gente com três fios porque não vai com um fio não vai tá não vai vai bem com muito peso você forçando a máquina você correndo risco de estourar o fio vai com dois fios numa regulagem dois três vai agora querer querer chegar no limite da máquina e empurrar mais um pouco não dá certo tá então assim por isso que dá tão certo aqui né e vale dizer uma máquina boa vai dar resultado bom uma máquina que precisa de manutenção precisa de manutenção tá Zé aquele transportador de dez pontos não facilita pra fazer esse transporte facilita inclusive mostrei né vou falar a verdade tá gente eu bati o olho nas mensagens e vi essa da Patrícia e aí eu peguei aquele compridão lá deixa eu mostrar pra vocês aqui peraí aqui esse daqui ó aí eu peguei esse aqui tá então quanto maior o transportador melhor tá o de dez pontos você consegue pegar né três seis nove consegue pegar é três não três pula três três né então vai funcionar bem sim Gláucia Castelo Branco Zé não pude lhe perguntar na live anterior sobre o cálculo das diminuições já que uma hora se reduz um ponto outra dois pontos então o cálculo da diminuição depende do canelado que você tá fazendo e depende do tipo de diminuição que você tá fazendo Gláucia por quê o que você tem que pensar é o número múltiplo de três e que esses grupinhos de três sejam em número ímpar então dez dividido por três vai dar dez grupos eu preciso de onze pra que as duas laterais fiquem ou na máquina ou na frontura fica onde você quiser no caso do três por três isso funciona por seis por seis funciona por sete por sete por sete por do oito por oito e assim por diante todos os canelados ímpares tá canelados pares perdão gente eu fiquei nervoso né droga é os canelados pares funcionam assim tá os ímpares não os ímpares você faz o cálculo também mas você vai por canaleta assim como no par mas você tem que olhar melhor pra isso qual canelado você vai fazer o número de pontos que você vai pôr você vai ter que deixar vamos supor você vai fazer o canelado três por dois é três pontos que tem né três agulhas com ponto duas falhas três com ponto você vai deixar os três da lateral ou na máquina ou na frontura e tem que ser número ímpar número ímpar de canaletas também pra acontecer isso tá na diminuição por exemplo quando você vai fazer o esquema de uma peça você vai fazer vai dividir ela no meio pra fazer decote e a cava tá e você vai usar esse esquema que eu fiz hoje pra fazer o peito né fazer a a cava e o decote da de uma regata um exemplo ou sei lá você quer fazer uma diminuição de raglan mais pra dentro também é assim que faz né é só na máquina é assim que faz também você transporta a diminuição depois vai transportando os pontos é mas no caso do do de uma peça que você vai ter que diminuir no meio esse segundo número que você vai ter a divisão dela no meio né primeiro que você não vai conseguir dividir três por três no meio quatro por quatro já fica mais fácil né você vai ter que pensar pra isso acontecer de maneira legal eu já já imaginei por exemplo dividir a minha peça aqui no meio vai acontecer de faltar ponto porque é três canelado de três agulhas né é e eu na minha cabeça imaginei o seguinte talvez se eu completar os pontos e depois eu faço um arremate ali no começo né do decote ou eu faço canelado seis por seis né ou eu faço três por três mas na hora do decote eu faço um pezinho sei lá faço uma brincadeira de pontos indo e voltando pra que quando eu fosse antes do decote antes de dividir a peça eu faço uma brincadeira logo ali embaixo do decote né às vezes fazer posso até trazer isso também né pra que quando eu for iniciar o decote eu consiga dizer ali olha aqui independente dos pontos que tem depois eu quero pontos assim né quero pontos três pontos assim três pontos assados porque daí eu consigo fazer é é novamente a a sequência de canelado na minha cabeça agora como eu pensei mais ou menos isso agora isso não me ficou muito claro faltou informações mas eu prometo avaliar melhor quando eu for de repente fazer uma peça porque tem no meio desse conteúdo de canelado de frontura que eu estou fazendo tem diminuições em outros tipos de tecido tem diminuição de decote tá é porque por exemplo se você for fazer um decote né aqui a lateral você pode deixar só dois pontos você não precisa deixar três então quando você for dividir dois pontos vai pro 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 lado vai ficar um do outro você faz um aumento antes de começar o decote né você faz um aumento ali você sabe que você vai ter você uniformizou os pontos Zé mas esse aumento vai aparecer ali embaixo é questão de acabamento né é ali na hora olhar como é que eu resolvo isso ponho o fio pra cá puxo estico não sei o que e essas coisas eu tenho que fazer na prática pra mostrar pra vocês tá mas Glaucia obrigado pela pergunta ela provocou mais coisas tá eu gosto disso perguntas que provoquem que tragam a a oportunidade de mais conteúdos se a infeliz estiver falando mais alguma coisa gente eu tô deixando mesmo porque eu quero pegar ela pelo pé tá imagino que pra fazer o cálculo devamos considerar diminuições de três pontos a cada x carreiras é isso? não você considera a diminuição do tanto que você quer fazer a questão é quando você for fazer o seu canelado a sua peça quando você for imaginar a sua peça você tem que imaginar o canelado eu acho que uma regata por exemplo é muito mais fácil fazer em seis por seis né ou de repente você faz mistura canelados pode acontecer também né mas tudo você tem que tem que imaginar ó vou fazer eu tenho trinta e sessenta e três pontos né primeiro que eu não consigo dividir por dois então em alguma hora algum momento eu vou ter que fazer pra fazer acabamento tá então assim canelado três por três é cinco por cinco nove por nove sete por sete são canelados de número ímpar que somando dá par então a gente considera o canelado par por causa daquela diferença da alavanca P e H né então eu partiria pra um canelado seis por seis oito por oito quatro por quatro né eu trouxe o três por três porque eu acho que fica bonito o três por três mas eu vou fazer a próxima intervenção que eu fizer de diminuição etc e tal eu faço no quatro por quatro pra trazer essa alternativa também beleza Glaucia isso aí Mariana eu só fiz tricô a mão uma vez quando eu tinha uns doze anos eu já fiz muito tricô a mão gente muito verdade eu tive contato com agulhas de tricô muito com agulhas de tricô muito usei para coçar as costas onde a mão não alcança Patricia Lopes quando usamos o KC sem cartelas cada vez que você passa o carro todas as agulhas da máquina vem pra frente semelhante quando você usa as alavancas laterais da Lanofix Mariana Mello a máquina da minha avó e meu avô a máquina da minha avó a máquina da minha avó meu avô me deu e eu nunca mais voltei para as agulhas eu uso agulhas de tricô também para virar roletê Giovanni quando a 1840 chegar eu vou experimentar também Suzana Pires não Zé nunca dei tchau para as minhas agulhas ainda faço manual faço no tear também amo tricô tear não o tear de tricô né mas o tear de tesselagem gente eu preciso de um açúcar desculpa fazer vocês me verem mastigando a Mariana Mello eu sou uma das que pediu brigadão balinha gente balinha para o Zé não ficar tonto não estou diabético não estou pelo glicêmico só fiquei nervoso e muito muito de saber que eu sou ser humano igual a pessoa que está fazendo isso sabe tipo ai é minha maior revolta Rubia Moraes pois eu faço a mão e a máquina depende do que vou tecer não tenho preferência mas só na Lanofix Zé quando eu tenho quando eu menina aprendi a colocar as linhas na agulha de tricô a mão e nunca tentei fazer nada minha irmã e minha filha fazem esse trabalho que é uma beleza eu tenho uma coisa fofa aí eu tenho essa coisa fofa aí ah tá esse aqui né mas nunca consegui trabalhar com ele Aracilopes disse Mariana Mello mandou corações nossa que legal esse transportadorzão pois é né é bonitão ele eu quero um pra mim é difícil encontrar viu que fofura essa aqui Rubia essa fofura aqui Cristina Massafera você consegue usar essa fofura Rubia Moraes eu tenho um do Chang é do Sunishong acho né e você Glaucia gostou da fofura Zé eu já fiz um pequeno instrumento pra abrir linguetas usando um antigo cartão telefônico bem simples e muito útil eu conheço esse de passar né isso daí gente veio dos retilinistas tem um acessório na retilínea que é pra isso pra abrir lingueta porque na retilínea a lingueta aberta e fechada faz diferença aliás na máquina também faz e pra um negócio que eu vou ensinar vocês não vou ensinar hoje mas eu vou ensinar numa live sobre o tema é dessa relação de lingueta aberta e fechada tá vocês vão gostar eu acho eu fiz um pequeno cartão você antecipando nossas reações quanta experiência com alunas você deve ter tenho né gente eu dou aula né ó um cadinho só da minha história rapidinho pra colocar muita gente que de repente não conhece faço tricô desde muito pequeno desde muito cedo tricô a máquina tá na minha vida desde muito muito cedo também tipo 8, 9 anos tá de idade hoje eu tenho 37 então mais de 25 anos faço tricô desde muito cedo tricô a máquina desde muito cedo já dei aula já dei curso na Educar 4 cursos um inclusive deles de crochê faço crochê manual dou aula no centro das máquinas de tricô e costura Lanofix Eugene na Lanofix né todo mundo conhece por Lanofix dou aula lá tá na única empresa que importa máquinas novas então assim bagagem o Tato aqui tem tá o tio tem né então não não tô falando de alegre tô falando porque construí conhecimento nesse tempo todo estou ajudando vocês também construindo conhecimento sabe buscando coisas pra trazer pra vocês tá amei o transportador colorido quero um eu tenho eu tenho laranja agora eu vou agora eu vou passar inveja agora eu vou fazer inveja eu tenho laranja tenho bege e tenho azul eram os que vinham com 840 antigamente só que só veio laranja e azul só não teve outra cor só teve essas duas cores e esses dias gente eu vi uma máquina uma 280 tá vermelha inclusive eu compartilhei no grupo alguma coisa sobre o rapaz o colombiano colombiano boliviano não sei qual é o país infelizmente eu não sei dizer mas e ele arrematando super rápido e a máquina que ele usava não era uma 280 era uma acho que era uma SK600 ou uma SK700 e ela era ver ver melha e eu fiquei apaixonado naquele carro vermelho e preto eu ba be vai ficar vermelho e preto um dia ah vai Rosane o transportador de um ponto é só passar nas linguetas também pra abrir as linguetas né Rose Carvalho eu abro as linguetas com uma agulha de crochê passando de fora a fora o que eu fiz é muito prático ele abre todas na passada Rose eu faço isso também abro com escovia de dentes velha também dá pra abrir inclusive gente escovinha é o melhor pra abrir lingueta porque a máquina tem tanta escovinha dentro do braço do carro por exemplo da frontura da própria máquina porque é pra abrir lingueta ela tá ali pra isso eu também passo transportador de um ponto Rubia pra abrir as linguetas isso Cristina Rubia concordou Cris há uns 3 anos comprei uma uma china ele é de 20 agulhas mas não coube na minha máquina dizia que era pra máquina de 4 milímetros e meio mas não coube provavelmente era de 5 Glaucia Castelo Branco passaram-se 3 anos comprei o Carter Bar adoro usá-lo eu também acho que vou gostar do Carter Bar viu gente acho que vou vai ser interessante a relação com ele Rosane eu também fiz um com cartão velho acho muito prático Cristina Massafera qual é qual é o Carter Bar o Carter Bar é um acessório Cris que ele é um transportador que nem esse só que enorme grandão tá inclusive eu a Rubia tem pra vender se não me engano o Carter Bar Cris Rubia conversem-se tá é bem legal depois dá uma procurada no Youtube ô Cris eu não tenho vídeo do Carter Bar mas vou ter em breve tá vídeo não live e aí dá pra dá pra vocês conhecerem tá é legal tem suas particularidades mas é legal gente eu vou pular algumas perguntas alguns comentários que é só a interação de vocês tá ah tá a Glaucia Castelo Branco tá dizendo que é um Suzuki e ele é mesmo tá o Carter Bar se não me engano é Suzuki a marca Rosane Melo somos doidas queremos ter muitas coisas referentes a tricô e máquinas meu espaço tá ficando pequeno meu é minúsculo Patrícia Lopes Rosane é bom e rápido me acertei melhor do que com transportadores ou agulhas de crochê por garantia guardo todos os cartões Rubem Moraes Zé você enrola a peça no pente de montagem como era na malharia enrolo tá quando é uma peça muito comprida eu enrolo no pente de montagem ou dá pra fazer a madeirinha né aquela ripinha que é duas ripinhas uma do lado da outra ou dá pra usar o pente de montagem que vem com a alça de enrolar tá gente e eu acho que o meu livro meu iiii a Glaucia agora quase eu tenho certeza que os olhinhos da Glaucia brilhou porque eu falei livro eu tenho certeza que meu vídeo eu tenho certeza que meu vídeo da de alguma das máquinas algum vídeo eu mostrei isso ou alguma live eu não sei mas eu trago numa live gente tá bom pode ser isso aí que coisa linda que trabalho lindo ai que bonita ah eu preciso comprar num gater bar a Cris disse onde comprar fica muito lindo fica muito lindo igual a este tricoteiro que eu sou mesmo lindo né eu sou tão lindo gente tão lindo e prepotente e super modesto que o meu brilho até esse brilho de cara de pastel incomoda ai mas como incomoda ai que é os cotovelo dolorido que eu sei que tem por aí que nossa senhora né ai e detalhe tá gente eu vou dizer uma coisa eu incomodo já há muito tempo tá não é hoje não é de hoje na minha vida não e eu não tô falando isso montado na prepotência não é porque assim gente é ter muito conhecimento denota para algumas pessoas arrogância prepotência é sabe ter muito conhecimento e demonstrar que tem conhecimento incomoda determinadas pessoas incomoda tanto que a pessoa se esconde atrás de um fake pra vir causar na live tá olha como incomoda a Suzana Pires disse que abre as linguetas dela com um imã é por isso também olha mais uma coisa é por isso que tem imã nas máquinas tá gente é pra lidar com as linguetas tá é lidar com lingueta impressionante como a lingueta é importante que tem duas coisas pra garantir que elas estejam abertas duas escova e imã fora o movimento da própria agulha né vixe Ruba já estou sofrendo por achar uma para achar uma remalhadeira então vai aumentar o meu sofrimento vai eu acho que remalhadeira 12 também serve serve tá a remalhadeira 12 gente ela é muito próxima da nossa máquina porque a nossa máquina é uma máquina 5.6 não é uma máquina 5 nem é uma máquina 6 tá é uma 5.6 que que é essa galga de máquina esse número de máquina que a gente traz da malharia máquina 10 máquina 12 máquina 7 máquina 5 isso é o número de agulhas por polegada nas nossas máquinas a classificação é por milímetros ou seja o espaço entre uma agulha e outra na 280 tem 4 milímetros e meio na 155 tem 9 milímetros na Eugene 840 tem 4 milímetros e meio na Lanofix SK 270 que é a máquina que eu tenho de fio fino 3,6 milímetros então não tem como calcular exatamente a galga no método de polegada então a gente divide mede uma polegada aqui tem 5.6 agulha ponto 6 agulha existe? não existe então pra trabalhar adequadamente com uma remalhadeira industrial no tricô nosso você precisa ter uma remalhadeira 12 uma remalhadeira 10 também dá mas a 12 é melhor e você põe um ponto pula uma ponteira da remalhadeira põe um ponto pula uma põe um ponto pula uma na DL1000 que eu não sei se vocês estão vendo nessa moça aqui não precisa fazer isso porque ela é a mesma galga da 280 da Eugene 840 ela é uma remalhadeira de 4 milímetros e meio tá? pra vocês verem como o Zé tem conhecimento e aí você chega pra algumas pessoas e você demonstra esse conhecimento e isso acende na pessoa uma insegurança muito grande e eu convivo com isso gente há muito tempo já não é de hoje tá? Zé mas se você é tão inteligente por que você não venceu na vida? não sei não sei até porque eu acho que eu venci na vida tá gente? hoje eu posso dizer eu venci na vida eu tenho minhas máquinas eu tenho tudo que eu desejei na vida de máquina de tricô nessa parte eu venci e em outras tantas também agora existem outras vitórias que eu hei de conquistar aí é outra história tá bom? Cristina Massaferas Zé eu amei esse seu trabalho obrigado Cris mas não acho Rubi a remalhadeira vai ser difícil mesmo eu recortei uma régua escolar flexível com uma ponta diagonal fiz três tem uma pra cada máquina é ótima só fica faltando só fica faltando régua pra tanta máquina meu Deus do céu Adri é que nem eu gente Giovanni eu estou denunciando direto ah tá o negócio lá né gente Zé que máquina de costura linda aí atrás é a eu usei ela recentemente no canal Giovanni é a máquina que eu costurei a blusinha deixa eu pegar a blusinha peraí eu costurei estraga a sua máquina jumento é ó a blusinha aqui essa blusinha aqui ela foi todinha costurada na CE 4000 minha brother CE 4000 meu nenenzinho a Tânia Serra que coisa feia a fulaninha tá fazendo lá né vai embora por favor Tânia Serra disse adoro vocês obrigado Tânia adoro vocês obrigado Tânia valeu Zé inveja desses tipos de gente é de doer né e é mesmo deve ter sido isso que ela quis dizer não consegui só clicar em cima do nome vai aparecer as opções e denunciar Eva Alves boa noite Zé Cris teve um comentário seu que ficou restrito mas aí não fui o Zé tá nem algum problema do canal eu vou exibir tá bom isso daqui ele fica por causa que você usou a palavra nojenta aí o YouTube mesmo corta boa noite Zé acabei de chegar a Eva Alves acabou de chegar essa mensagem foi retida para análise Ivanete Aguilera Tati Campos vai procurar o que está te faltando de verdade sua desocupada entre parênteses o vamos exibir a mensagem que saiu em defesa do Zé aí a Dinar falou eita começou o intruso pois é né gente me perdoe não ter me manifestado tive que atender aqui bem na hora a Glaucia pronto denunciado obrigado Glaucia quando estamos ensinando algo bom sempre vem alguém para atrapalhar disse Rambo deixa ele ensinar o que os outros não sabem o que os outros não sabem Tati Campos mas ela não Dirce o cérebrozinho dela deve ter um tico e um teco ou não é é uma pessoa muito inteligente mas está sendo burra está sendo burra ou burro o Giovanni também denunciou gente vamos ignorar tem coisa que se mexer muito fede concordo você viu que ela sumiu é isso mesmo boa noite o que é isso Lourdes Coquel boa noite o que é isso quem é esse ser pelo amor de Deus tem que denunciar Zé já está denunciado gente eu só quero deixar porque eu quero ir atrás do usuário o pessoal é bobo gente o pessoal é bobo para vocês fazerem uma conta tem que colocar o CPF ai mas eu coloco o CPF de outra pessoa de um laranja mas tem o IP da onde você fez a conta ai mas eu uso o VPN mas tem a sua identificação no VPN e quando a gente precisa a gente vai atrás tá VPN é um pouco difícil não vou dizer que não mas eu duvido que a pessoa saiba o que é VPN Leninha não atrapalha nada mal sabe o que está dando palco para o Zé brilhar e mostrar o quanto é superior Rubi obrigado eu denunciei Leninha Zé meu verdade aquela hora era para parte aquela hora era para parte o meu verdade era para parte aquela hora entendi mas eu não sou evoluído o suficiente para isso e portanto estou 100% à disposição de debater e arregaçar as russas com esse ser escroto e nojento vou exibir a gente dá um pouco de polêmica também a frontura da Eugene vem com um par de plaquinhas não sei o nome correto que é para colocar nas bordas do canelado eu já usei muito tem mesmo você encaixa nos postes né Giovanni a Pathy mandou corações a Patrícia Lopes hoje meu coração ficou machucado por quê? ainda bem que a Mari viu e me avisou pois eu não estava olhando o chat bem naquele momento relaxa meu anjo Zé você é maravilhoso temos você é um tricoteiro um técnico e um ótimo professor né e melhor um amigão carinhoso obrigado por tudo ai que bonitinho gente oiê cheguei no final de novo ira Livino acho que sim boa noite Zé boa noite minhas lindas Glaucia Castelo Branco Pathy eu ia te avisar mas o meu celular estava sem bateria estou no note Glaucia Silva Cláudia Silva gente que não tem o que fazer como dizem o que vem de baixo não nos atinge não nos atinge ignore obrigada por responder Zé Glaucia eu imagino o quanto ficou aflita amamos este canal amamos este canal e nosso mestre obrigado boa noite Zé e boa noite galera boa noite Maria José seja bem vinda Zé esse tipo de ataque de dementado tem que comer um docinho depois Zé tu sabe que eu preciso reforçar o quanto você é sim especial inteligente e sensível tenho muita admiração por ti paixão da gente obrigado gente eu vi um vídeo de meia sem costura usando isso aí estou doida por um o Gartner Bar Zé o mais bacana do teu trabalho não está só na tua experiência na técnica o encanto é verdadeiro a tua dedicação e generosidade Nara Rodrigues com a 1840 veio o transportador verde e laranja desculpa te dizer mas esse daqui Nara o verde era azul mas os raios UV da lâmpada e os cambau acaba amarelando o que é azul e azul com o amarelo fica verde fica de fundo ainda né é o azul no caso Ira Livino eu tenho um transportador azul veio com a minha frontura Cristina Massafera é o que mais me encanta no Zé parte dedicação e generosidade a atenção que ele dá a todos principalmente no WhatsApp para quem participa do nosso grupo através do Apoia-se Zé eu sou eternamente grata por aprender com você Glaucia Castelo Branco eu estou começando a acreditar que a história do livro faz fez sentido para que vocês vão fazer eu chorar fez sentido pra você fez sim Glaucia fez sim acabei de ver no YouTube Zé Zé tu ensina a usar o pente na live da blusa canelada ah eu usei a usar o pente na live da blusa canelada usei mesmo obrigado Pat obrigado por lembrar Glaucia Castelo Branco Cris depois te passo os links sobre o Carter Bar já vi uns vídeos de um rapaz que tinha um transportador grandão deve ter uns 30 centímetros e o detalhe é que é possível selecionar quais transportadores queremos usar eu acho que é o Frederico Tchaná não é Giovanni não lembro agora o sonho de consumo né um transportadorzão boa noite pessoal até mais beijo Diná boa noite bom descanso Patrícia boa noite Diná Zé você tem certeza que nunca vai fazer uma live com a sua Anitax não não tenho certeza não tenho certeza não tô respondendo não já de cara tá eu também tenho esse problema Zé o brilho incomoda mesmo incomoda quem não tem Cristina Massaferas eu quero uma DL 1000 eu também queria outra pra poder te vender Cris sério mesmo mas é difícil gente gente na boa apareceu uma DL 1000 na loja recentemente ela desapareceu já tipo assim ah eu comecei a falar pra Thaís eu falei Thaís essa DL 1000 é pra venda ela é eu falei ah eu tenho eu também já tenho cliente tem fila eu falei tá bom já entendi já entendi DL 1000 é raro de achar gente é raro mesmo e pior que ela parou de fabricar tá não tem mais ser inteligente não quer dizer ser uma pessoa do bem pode sim ser muito inteligente essa pessoa mas não tem coração peludo coração peludo não Mirian Noemi Boado olá boa noite buenas noches Mirian se é muy bienvenida muy bienvenida é assim que fala eu acho Margarete Pereira eu gostaria de participar do grupo do Whatsapp você tem que participar Margarete do Apoia-se o link do Apoia-se do Zé tá na descrição da live tá bom aí você tem que participar lá depois de uns dois ou três dias mais ou menos você vai receber o link pra participar do grupo você tem que contribuir mensalmente com 20 reais ou mais pra poder participar do grupo tá bom Dementadores do Harry Potter porque sou nerd gente é Dementador é um bicho né como se fosse um monstro do Harry Potter Tânia Serra denunciei tô chegando tarde porque estou de plantão direto Zé sou enfermeira mas entro de férias na terça maravilha ainda Lourdes Monte boa noite boa noite Lourdes seja bem-vinda Patrícia Lopes Mari eu sou apaixonada por HP nós poderíamos inventar algumas coisas né Patrícia Lopes vamos fazer uma campanha pro Zé fazer uma live com a Nitax Giovanni eu atormento ele com a CK35 já e pior que é faz uma live com a CK35 gente pelo amor de Deus vocês tem noção que aquele trambolho só o eixo que carrega o carro de um lado pro outro pelo motor né tem dois metros tem dois metros aquela máquina tem trocador de cor dos dois lados gente montar aquilo é um quebra-cabeça eu montar aquela máquina pra fazer uma live de duas horas pra depois desmontar não né acho que não né brincadeira gente eu quero fazer de verdade só que daí como live eu consigo movimentar a estrutura eu vou fazer a live quando eu montar a máquina no espaço que ela vai ficar porque sim eu quero montar ela viu Patrícia vamos ter que unir forças a Margarete ok obrigada sim Pat Glaucia Castelo Branco meus queridos vão me retirar amanhã acordo super cedo Zé muito obrigada boa noite obrigado Glaucia beijo Patrícia Lopes o que é HP Harry Potter Mariana Mello vamos fazer cachecóis das casas bora vende tanto esses cachecóis gente Aracir Lopes boa noite Ira Livino linhas novas aí atrás de vocês Zé não aquelas ali já estavam lá essas aqui são do overlock da minha ponto cadeia que eu preciso inclusive encontrar a agulha dela tem que estar com uma agulha só porque a ponto cadeia gente só pra falar pra vocês ela pode usar uma ou duas agulhas tá Mariana Mello os coletes dos uniformes inclusive colete de tricô tá bem na tendência e os coletes dos uniformes inclusive colete de tricô também tá bem na tendência sim, verdade fiz para as minhas sobrinhas Mariana cachecói do HP né, do Harry Potter aí a parte respondeu Harry Potter Mari, os coletes e os cachecóis temos que procurar as cores verdade 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 crianças é o seguinte eu vou embora eu vou embora vou embora mais cedo um pouquinho hoje 10 minutos mais cedo tomar meu golinho de água desejo pra vocês um ótimo final de semana acho que essa semana eu não vou conseguir mais postar corte só na semana que vem porque eu preciso fazer mais já tem pronto mas eu quero fazer mais ainda pra tomar uma uma rotina de fazer a postagem dos cortes peraí Rosane Mello essa aí eu não conheço faça uma live sim Giovanni faça uma live sim o Giovanni tem razão tenho a remalhadeira igual a tuas é maravilhosa Lourdes Coque boa noite a todos Patrícia Lopes boa noite então a live da CK35 futuro futuro mesmo da Nitax pode ser só que a Nitax eu preciso revisar ela então ela vai ter que tomar banho antes de participar de participar das lives ela vai ter que tomar um banhozinho tá bom gente gente é isso muito obrigado pela presença de vocês fiquem bem muito obrigado por todo o apoio de vocês por encararem essas besteiradas que acontecem aqui tá desejo pra vocês um ótimo finalzinho de semana um ótimo final de semana também um ótimo final de semana eu vou descansar esse final de semana eu quero desligar quero real eu preciso disso preciso mesmo disso tá então pessoal do grupo se eu não tiver tão presente como eu já tô meio ausente eu sei disso tá mas é só pra recarregar as baterias pra semana que vem a gente voltar com tudo tá bom quero deixar já anunciado também o que eu vou fazer então assim a próxima live eu vou trazer aumentos diminuições não aumentos e diminuições acho que dá vai vou trazer aumentos e diminuições adivinhem com o que e eu vou falar e se alguém quiser fazer vídeo faça meu amor pode fazer vou fazer aumentos e diminuições com ponto perlê beleza beijo gente ótima semana ótimo final de semana pra vocês semana que vem a gente tá de volta no mesmo bate horário no mesmo bate canal canal tricotando com o Zé trabalhando pra distribuir conhecimento construído juntinho com vocês durante as lives tá bom até semana que vem gente gente tchau tchau tchau